Olha aqui quem está aqui com a gente Cadê você Renan Gabriel? Cadê? 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 Olha lá Renan Gabriel Hoje a gente vai mostrar para vocês o nosso cachorro O nosso cachorro é o Lamp Vem aqui Lamp Vem aqui, vem aqui Olha o nosso cachorro aqui É o Lamp, camarada Esse aqui é o Lamp Galerinha, olha como ele é fofinho O Lamp, ele mora aqui na chácara Renan Gabriel, seu capacete está aqui Seu capacete é esse aqui Cadê o Renan Gabriel? Cadê o Lamp? Olha lá o Lamp Aquele é o Lamp Olha lá o Lampião O Lamp está fazendo cocô Renan Gabriel Para você que não é inscrito Para você que não é inscrito no canal Deixa seu like Se inscreve no canal Já se inscreve no canal E deixa seu like E para você acompanhar todos os nossos vídeos Do canal do Renan Gabriel Um dia a gente vai fazer um vídeo Samando o Lamp Que amanhã Olha lá o Lamp Vamos lá ver o Lamp O Lamp foi deitar lá no mato A gente vai lá ver o Lamp Vamos lá Vamos pegar o Lamp Vamos pegar o Lamp O Lamp é o nosso cachorro É o cachorro do Renan Gabriel Renan Gabriel, ajuda a pegar o Lamp aqui Olá, moleque Moleque, moleque Ele está deitadinho aqui Ele está deitadinho aqui Esse cachorro é muito fofinho O Renan Gabriel Ele é muito fofinho O Renan Gabriel Ele é muito safado Esse cachorro Vamos embora, Renan Gabriel Vamos embora Vamos embora Vem Lamp, vem Lamp Vem Lamp Cadê o Lamp? Vem Lamp, vem Lamp Vem Lamp Vivo Mas não deu certo não Aí a gente preferiu fazer um videozinho assim sem corte E colocar no canal mesmo aí Pra você compartilhar Deixar seu like Se inscrever no canal Se vocês querem que eu faça um vídeo com o Lamp Ah, está gravando Se vocês querem que eu faça um vídeo com o Lamp Vocês têm aqui Esse vídeo 10 É 10 like Aí a gente vai jogar até um vídeo com o Lamp Mas se eu tiver 10 like Aí a gente faz E se você gostou desse vídeo Dê seu like, inscreve no canal E tchau